Desculpa usar seu nome, tá ali ó, um guerreiro, dia e noite nesse caminhão extrator, mas não tá conseguindo dar conta que o município tá jogado as traças. Eu passo numa rua, aí presidente, isso é uma vergonha, você tá ganhando dinheiro público, não faz nada não? Vou falar o que? Acho que o mais tem aí pedido. A gente tem que montar aqui um horto, um zoológico. Por mais que eu tô me encontrando em município, pode falar, tem bicho na residência dos outros, até na casa do prefeito, acho que em contato de cobras. No meu sítio já tem onça, e assim vai, a gente fica feliz. É onde estão divulgando, tem um casal de onça-barda andando na grama, não sei se foi o João que soltou, mas sei que tá andando no município. Porque ele deve achar bonito, né? Porque a gente não tem nada, pelo menos vão trazer o turismo. Porque as pessoas vão ficar curiosas, vão ouvir, caramba, será que o Paulo de Fran tem que ter esse animal mesmo? Então, é isso que a gente fica triste. Hoje, eu peço até, desculpa usar o nome do Marcelo, que assumiu a saúde, Marcelo, você pegou uma batalha pesada. Não tenho dúvida que você vai dar conta do recado, mas é duro. Porque o que mais vê nessa casa é ter denúncia da ouvidoria pública. Por favor, diga o botão dos cartazes da ouvidoria pública. Toda hora tem noção da quantidade de ligações que tem que tratar, que as pessoas não têm remédio, não têm exame, não conseguem fazer o mais X. Eu sei que você pegou agora, a gente não pode estar jogando na sua conta. Mas você vê como é que é difícil. O que a gente vai defender o prefeito aqui, me ajuda, senhores vereadores. Uma coisa que eu posso defender o prefeito, eu não vejo nada. Carnaval, ele acabou. Acabou, teve nada. Nas festas que ele traz agora, ele diz, o município está precisando de limpeza, o município está precisando de ruas padronizadas, asfaltadas, remédio, exame, transporte. Nós estamos precisando de tudo. Só que a gente liga para a prefeitura, é coisa louca, estão ping-pong danados. Um joga para cá, o outro joga para lá. Chegou uma hora, que uma moça que estava trabalhando no meio ambiente, ela foi infeliz com ele. Me perguntaram, aonde ela rodou a viagem de Paulo de Fronteira para Rio de Janeiro? Como é que pode? Você é uma pessoa dessa que está prestando serviço no nosso município. Eu faço uma aposta com vocês, vai lá na prefeitura. Se algum daqueles secretários que estão lá de fora conhecer cinco russos do município, eu troco o meu nome. Tem que ver quando eu faço uma ligação. Secretário, o homem é o meio de trindade. Onde fica isso? Senhor presidente, aproveitando que o senhor concedeu para o nome do vereador, eu concedo para mim também uma parte rápida para corroborar com o discurso de vossa excelência, que eu já relatei nessa casa, mas muitos não estavam presentes, que o tal do Bitu, coordenador de transporte, foi fazer uma compra em Barra do Piraí de algumas peças, algumas peças, aqui já no município de Paulo de Fronteira, algumas peças de caminhão, algumas peças de veículo. E aí a compra quase não saiu, porque eu ainda não sabia o CEP do município de Paulo de Fronteira. Todos sabemos que o CEP do município de Paulo de Fronteira é o CEP único, 26.650.000. E a compra no mensagem que eu não teria como emitir a nota fiscal, porque eu sabia o CEP, e ele não estava conseguindo fazer contato com o Paulo de Fronteira, a sorte dele é que um dos vendedores da loja era morador de Paulo de Fronteira, e falou com ele, você quer saber o CEP do município de Paulo de Fronteira? O CEP é 26.650.000. Qual o RUC o senhor quer saber também? Bom, aí ele ficou meio sem graça e chegou ao meu conhecimento. Então, para corroborar, para confirmar que em vossa excelência tem dito, é uma vergonha a gente ter casos como esse no município de Paulo de Fronteira. Muito obrigado pela noite. É isso que eu estou falando, não é, velho. Se a gente for ficar falando no atual prefeito, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, porque realmente está muito difícil do Legislativo trabalhar com o governo de João Rádio. Mas vamos entregar na mão de Deus, peço aos senhores vereadores, para a gente estar se unindo, para poder fazer um bom trabalho. O nome do vereador Caio trouxe uma matéria para essa casa. Olha só. Há três meses ou quatro meses antes do atual prefeito entrar, esse cidadão abriu uma empresa. ele já caiu mais de um milhão, mais de um milhão, não é, velhador? E licitação no município. Olha só, hein? O velhador Caio fez um bom trabalho e levantou. Foi todo bobo, né? Falou, essa empresa deve ser muito grande, isso aí vai estar prestando esse serviço no município. Quando chegou a empresa em Macaré, e chegou lá em uma casa de praia. Não tem nada da empresa. Mas e aí? Esse cara é sortudo. Tem que agradecer a Deus todo dia. Não vai fazer a sessão passada. Macaré tem petróleo, onde nem tem dinheiro. Cidade é maravilhosa. Por que esses caras foram embora daqui? Aí a Câmara de Vereadores está tentando fazer realmente o papel do vereador. Estão botando nas redes sociais. E aí? O vereador que tem dinheiro que tem dinheiro que tem dinheiro que tem dinheiro pra me ajudar, o vereador Leandro. O maior incentivador das redes sociais. O meu mais. O secretário que tem o troco, ele tá. Tudo que tem o troco, ele tá. Tudo que tem o troco, ele tá. Aí, achando que a gente está está vendo politicagem aqui no município. Então está na hora dos vereadores realmente mostrar para a população que aqui nós temos um compromisso com o povo, não com o prefeito João Carlos. Agora que vocês têm que trazer a população para dentro da casa, porque teve erros no governo passado, acredito que sim. Mas igual a esse, não existe. Igual a esse, estamos chegando, dá uma pouca vergonha. Ele manda o funcionário embora, daqui a pouco o funcionário vai na prefeitura, ele fala assim, ué, mas não te mandei embora não. Ele nem sabe o que ele está demitindo. Ele está com uma bola de pingue-pongue, um joga para cá, outro joga para lá. Então, a gente quer ajudar o prefeito a governar. Está aí uma série que não deixa mentir. Os vereadores largaram o recesso que não tem compromisso. que ele está de férias. Direito dele vieram todos aqui para estar votando em todas as matérias que o prefeito pediu. Não tem uma na casa que os vereadores deixaram de votar. Por que o covardia que ele fala na rua que não está conseguindo trabalhar, porque Ricardinho, Mônica, ainda é que não deixa ele trabalhar. Ele que está fazendo o politicário, que se ele tivesse competência, que fosse o bom prefeito, ele não precisa aqui vir embargarar nada com a gente, não. Eu não quero nada dele. Mas a gente sabe aonde está a carência do município. Porque desde quando ele ganhou, ele não foi em um bairro. Porque ele não tem compromisso com os munícipes. Ele fala assim, eu perdi, eu não tenho que ter um compromisso com ninguém. Eu perdi. o município quer bater na gente. Eu faço a paria duas vezes. Paria não também, que graças a Deus a gente também sabe se defender. Eu digo que o município de vergonha e falou assim, vereador, tomar vergonha na cara, me agredindo. Me agredindo. Por que não tinha iluminação? O carro dele cortou um pneu. Eu nem vou falar o nome da Ruxa Antônio. Então, eu peço, senhores vereadores, por favor, aqui não tem ninguém fazendo politicagem com o atual prefeito. Espero que vocês realmente mostrem para a população por que nós estamos aqui. Então, vamos trabalhar unidos, vamos tentar abrir essa CPI que está para ser instaurada aqui. Para a gente dar a resposta à população. Estão? ansiosos, preocupados, porque todo dia sai uma matéria desse governo. Mas não tem mentira nenhuma, gente. Tudo que a gente está falando é real. Tudo que nós estamos falando é real. O novo vereador aqui me pediu vários daquele medo. Perguntei, estou escondendo tudo. Está tudo tranquilo. E hoje, o novo vereador aqui me ligou ontem, preocupado em o secretário de turismo, que o município ia perder nove milhões por culpa da presidência da Câmara. Está enganado. Está enganado. Pela minha gestão, não. Só que até hoje eu estou pagando dívida de gestores de gestores anteriores. Porque o meu está pago. Está ali, tudo direitinho. Está ali para provar. Não, eu não estou brigando não, você está preocupado. Está certo. Só que você vê como é que quem passou por aqui não tinha compromisso, porque eu só venho pagando dívida de governo e gestores anteriores. e hoje a gente está procurando fazer um trabalho bom na casa e a gente fica batendo em várias barreiras que o próprio vereador tenta caçar o outro vereador. Isso é horrível, ridículo. Eu nunca vi isso na minha vida e isso é sede de poder. Se eu sair daqui eu estou tranquilo, porque aqui não tem mais cargo para mim, porque tinha que ocupar que hoje eu ocupei. Então quem quiser sentar aqui que ganha na moral, não na covardia, que tentam fazer comigo é covardia. Porque nunca viram a câmara de equitar e a gente devolver dinheiro e uma vírgula que a gente deixa de repente um furinho que não vai ter vão caçar o vereador. O que é isso, gente? Só vergonha. Só vergonha. Essas pessoas que fazem isso tem que ter caráter. Caçar é o prefeito. Lá sim. Lá da rede de jogo de ouro não está lá não é que não. isso que me decepciona com os senhores vereadores, alguns vereadores, essa covardia. Eu não tenho culpa de nada. Quem hoje resolveu foi a comissão. Vereador agrediu o outro, ficar falando mal do outro vereador. Só que eu falo, um mandato para ter dois, três tem que ser bom. Porque agora é vitrine. agora eu quero ver quem é quem. Porque se eu sair daqui eu estou satisfeito que eu já sou tri. Então, para chegar a tri é difícil. E vocês vão ver na eleição passada. Eu sou o único vereador no município que só creencia a votação. Minha votação só creencia. Mas, na moral, hoje está aqui o vereador com dois mandatos, três mandatos, quatro mandatos. E você vê as posturas dos vereadores. Tem compromisso com o município. agora vem vereador só que ele abri CPI quanto é vereador. Caçar vereador por causa de um ar condicionado que não chegou. Por causa de uma caneta. Fala sério. Vamos trabalhar para o povo. Por que esse vereador não chega e fala assim presidente, vamos agora ser peito contra o prefeito. Eu sou o primeiro. Porque tem vereador aqui que tem mais de 40 requerimentos com o atual prefeito e nunca cobrou aqui. O que é isso? E teve matéria que tramitou aqui que eu tinha que ver a atitude de alguns vereadores. Que disposição correria para ser aprovado no tal do OAS. Sexta Natalina. Tudo que dá galinha de jovem de ouro tem vereador que desesperou para ser votado. Nossa, quase me bateu. Levantou-se a casa e tudo para a gente para fazer de mim. E isso que a gente fica chateado. Agora, se tem outra eleição que vai ter outra eleição na mesa, é o direito deles. Cada um apresenta sua chapa. Eu sou covarde? Eu sou safado? O que eu fiz de rato? Nada. Por isso que eu estou dizendo. Se eu for ficar falando, eu vou ficar falando até amanhã. Então, agradeço a presença de todos. Antes de iniciar a sessão, eu pedi os atletas para vir aqui receber a moção do meu amigo Ernesto. Isso aqui foi o maior jogador que o Portela já teve. É. É.